Fala, fala galerinha, como é que vocês estão? Vocês estão bons? Bom pessoal, estamos de volta com a nossa série de Farm Simulator, pessoal, galerinha, hoje viemos dar uma mudada aqui nesse assoalho do caminhão, pessoal, já trocamos essas tábuas aqui, colocamos tábuas novas, pessoal, porque as tábuas que estavam aqui antigamente, nosso caminhãozinho estava ruim demais, o caminhãozinho estava todo reformado, só faltava trocar as tábuas da carroceria mesmo nessa parte aqui, galerinha, pessoal, galerinha, muito obrigado, pessoal, o apoio que vocês estão dando é o nosso canal aí, beleza? Bom galerinha, estamos trazendo mais um episódio aí, pessoal, digamos, tipo uma sériezinha mesmo, que é um vídeo só praticamente fazendo um fretezinho. Bom, hoje vamos tá num puxo aí do caminhãozão aí, pessoal, ou do caminhãozão, vamos, é, vamos dar um puxo aí no nosso caminhãozão aqui, o Fordzão cargo aqui, só que hoje a gente vai levar um trator, pessoal, lá pra fazenda. Só que, rapaz, vai estar um pouquinho longe, viu, galerinha, mas vamos acelerar a máquina, vamos escutar o ronco da máquina aí, pessoal, ó, esse aí é o ronco da serra da macinaria aí que estão cortando aí, hein, olha o ronco dessa máquina, galerinha. Vamos acelerar essa maquininha, hein, pessoal, vambora. Ih, só, pessoal, que forte, desencargo top, galera, vambora, hein, acelerar essa máquina aí, hein, faz, galerinha, tomar que esse cargozinho aqui sai pra galera do console, pessoal, que nós que faz séries aí no console aí. Esse é muito top, hein, se sai esse carguinho aqui, hein, esse carguinho aqui é top, hein, pessoal. Bom, como vocês viram aí, galerinha, estamos indo no Fargo Simulator 19, pessoal, porque tem uns caminhãozinhos aqui que a gente vai fazer uma seriezinha de caminhoneiro também, tipo o 113, tem um caminhãozinho top aqui, pessoal. Ó, vambora, hein, vamos acelerar o cargão aí aqui, vamos longe um pouquinho, hein, vambora. Dá reguladas aqui nesses retrovisores aqui. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Preciso abrir outro aqui. Ah não pessoal, dá assim. Dá direitinho, dá silva. É isso. Aquele é fechado. Acelerar a marca aí galera. Vamos lá. Chama. Chama. A partir do trabalho dos meus amigos. O trabalho é um furtivo. Mas chegamos né galerinha. Então é isso pessoal. Se você gostou do vídeo galerinha. Se inscreva no canal. Deixe o like. Compartilhe com os amigos. Isso ajuda bastante. Beleza? Tamo junto pessoal. Até a próxima. Falou. Fui. Tchau. Tchau.